Olá, tudo bem? Você que está no preparatório para a próxima seleção do Prof. História, não deixe de acompanhar as correções dos exames anteriores e também um módulo específico sobre a prova discursiva dos exames. É muito importante que a gente também estude em cima das questões que vêm sendo abordadas, ok? Para a gente já ter uma ideia de como são elaboradas as questões, as características dessas questões, vocês vão ver que há muitas questões de interpretação, até mesmo de elementos multimodais, a gente relacionar pinturas, fotos com textos e, consequentemente, interpretá-las, interpretar essas diversas modalidades de significação, ok? Então, não deixem de assistir as correções dos exames anteriores, o módulo específico da prova discursiva, isso também é muito importante, ok? E também não deixem de fazer os simulados que foram propostos. Nós estamos propondo também simulados que foram retirados do ENAD, o exame que avalia os alunos de cursos, né? De cursos superiores em História, mais especificamente em licenciatura de História, tá bom? Então, não deixem de acompanhar as videoaulas, não deixem de fazer os simulados, ok? Porque essa é uma das estratégias que a gente tem para obter aprovação neste exame, tá bom? Então, assistam as videoaulas, correções dos exames, módulo específico sobre a prova discursiva e resolvam os simulados, ok? Então, pessoal, no mais é isso. Bons estudos a todos e até a próxima!